Toda a polícia de São Paulo na caçada ao matador de bandidos. Ele se intitula o Justiceiro. Já matou 18 pessoas e avisa que ainda tem uma lista negra com muitos outros nomes. Um anti-herói que aparece nas histórias contadas por pessoas comuns, que tem como característica a espionagem, ameaças violentas e ser extremamente frio para assassinar bandidos na sua guerra contra o crime. Que com a sua natureza sombria e a vontade brutal em querer matar, fez fama e ganhou fãs na década de 80. Talvez você possa ter pensado no personagem Punisher da Marvel. Inclusive eu tô com a camiseta dele aqui, ó. Empolgante! Mas não é dele que eu tô falando. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do Cabo Bruno, o Justiceiro Brasileiro. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Floresvaldo de Oliveira Floresvaldo de Oliveira, mais popularmente conhecido como Cabo Bruno. Ele nasceu em Uchoa, uma pequena cidade no estado de São Paulo, no dia 18 de novembro de 1958. Agora deve ser a hora que vocês estão se perguntando, o que diabos tem a ver Floresvaldo com Cabo Bruno? O Floresvaldo recebeu esse apelido dos amigos quando ele era moleque, adolescente. A ideia desses amigos era zoar o Floresvaldo, comparar ele com um alcoólatra chamado de Bruno, que vivia ali próximo onde ele morava. O apelido pegou tanto que até a sua mãe o chamava assim. Cabo Bruno foi um ex-policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ele era soldado e não Cabo. Enfim, ele ficou conhecido como Justiceiro e foi acusado de ser responsável por mais e 50 mortes na periferia de São Paulo, lá na década de 80. Cabo Bruno é considerado até hoje um dos personagens mais polêmicos de toda a crônica policial. Só pra vocês terem uma ideia, antigamente essa figura do Justiceiro era bem mais comum do que a gente imagina. Ainda mais nos grandes centros urbanos, onde faltava ali uma força judicial, uma segurança maior do Estado. Outro exemplo é o Chico Pé-de-Pato, que foi outro justiceiro também famoso ali, mais ou menos na mesma época que o Cabo Bruno. Inclusive, se você quiser que a gente faz um vídeo falando do Chico Pé-de-Pato, que também foi meio esquisito a história dele, também comenta aqui embaixo que a gente traz. Bom, esses personagens que matavam as pessoas para fazer justiça, nessa época eles tinham talvez mais liberdade, se é que a gente pode dizer assim. Já que eles aparecem muito durante esse período de urbanização nas grandes cidades, onde as autoridades acabam perdendo ali o controle das coisas. Então o Cabo Bruno talvez seja o mais conhecido no meio de tantos justiceiros ao longo da história. Muito disso se deve também porque, segundo a mídia policial e a justiça brasileira, como eu citei anteriormente, ele teria então matado 50 pessoas, né, e pelos mais diversos motivos, né, seja por vingança, movido por uma ideia de estar limpando as ruas de criminalidade ou qualquer outro motivo. Segundo ele mesmo, né, abre aspas, um marginal a menos é sempre motivo de alegria. Fecha aspas. Bom, essa é uma frase que eu imagino o Sargento Farrur falando. Espera-se um pouco mais dessa juventude, né? Bom, dizem as más línguas que o Cabo Bruno não gostava também de pessoas tatuadas. Na época, essas pessoas eram mal vistas pela sociedade. Então se tinha alguma tatuagem era sinônimo de bandindim. Bandindim! E que talvez ali algumas de suas vítimas tenham sido mortas simplesmente porque tinha algum desenho em seu corpo. Bom, mas vai saber, né, isso é o que dizem. Isso aí exagero. Isso aí não existe não. O fato é que durante muito tempo o Cabo Bruno ficou famoso na zona sul da Grande São Paulo causando ali medo, né, temor ali aos bandidos e admiração de grande parte da população de bem. Geralmente o Cabo Bruno atacava nas madrugadas de suas folgas, né? Ele sempre revezava seus automóveis, sempre automóveis bem imponentes, né? Ele tinha ali, usava um Opala, um Maverick e um Chevette. Então nada aí de UP, TSI, nem de HB20, nem de Jeep Renegade. Ou a polícia ganhava muito bem na época ou era muito barato esse carro, né, velho? Com policial ter três carros, velho? É. Nem sabe se os três é dele também, porque os caras falavam que a galera do bando dele também emprestava carro pra ele também, tá ligado? Tipo uns colheres assim. O Opala que ele dirigia, por exemplo, é de um investigador da polícia civil que estava com ele na hora da prisão, escapou do cerco policial, mas foi identificado. Bom, ele também sempre mudava a cor dos seus carros pra não ser identificado ali pelos bandidos, né? A galera viu um Opala preto chegando e já metia o pé, né? Sabe o que que era. Bom, isso ajudou a criar ali a sua fama, né, na região. Segundo informações, além dele assassinar ali desafetos, ele também era contratado ali por comerciantes pra assassinar criminosos que ficavam atazanando ali os comércios, né, e também pessoas estranhas que rondavam algumas áreas nobres da região. Isso também são outras coisas que falavam sobre ele que ele nunca assumiu. Bom, com a redemocratização, né, a volta da liberdade de imprensa e os reforços dos órgãos corregedores de ações policiais, né, as coisas começaram a ficar complicadas pro Cabo Bruno. As ações do justiceiro viravam alvo de crítica, né, pesada da mídia. E isso foi fazendo com que o seu trabalho fosse cada vez mais visado, cada vez mais difícil, né? A justiça decreta prisão preventiva do matador da Zona Sul, Cabo Bruno, comandante de um verdadeiro esquadrão da morte em São Paulo. Em novembro passado, o Fantástico fazia esta denúncia. Seis homens foram mortos aqui, fuzilados a sangue frio, com mais de 30 tiros. Tudo isso ele acabou sendo preso pela primeira vez no dia 22 de setembro de 1983, por determinação da justiça. Isso depois de ser acusado de mais de 20 assassinatos, né, sendo reconhecido, inclusive, por várias testemunhas. Nessa época, a polícia militar de São Paulo estimava que o Cabo Bruno não agia sozinho, ele agia junto com pelo menos mais 12 policiais, né, incluindo dois oficiais, um capitão e um tenente. E segundo, então, essas investigações, esse bando, né, seriam aí responsáveis por várias mortes na Zona Sul da cidade. Tanto que existe muita controvérsia entre o real número de quantas pessoas o Cabo Bruno teria matado. Muitos anos, mais tarde, ele teria, então, admitido cerca de 20 assassinatos. Mas o mito ali que circula é que ele teria executado pelo menos 50 pessoas, também se deve ao fato de que muitas das mortes, né, que eram praticadas por outros agentes do bando, eles acabavam colocando na conta do Cabo Bruno, já que ele era o mais famoso, né. E aí ele deixava assim mesmo, sem problema, porque isso, de certa maneira, aumentava mais ainda a sua fama, né, o medo dos bandidos ali com ele. E ele também pensava que, pô, já tem morte pra caramba mesmo, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença ali na minha sentença. Dos 18 assassinatos, seis são muito parecidos com o de Jair. Em todos, havia sempre um automóvel Opala, dirigido por um homem de cabelos castanhos claros, barba por fazer, de estatura média e agindo como um policial. Este rapaz escapou de ser morto pelo matador do Opala. Mas o primo dele, Claudio Pasternak, não teve a mesma sorte. Morreu com três tiros na cabeça. Morreu um bandido! Quando as investigações começaram, viram que o grupo, aparentemente, era protegido por escalões mais altos. Mas mesmo assim, com o aumento de pistas e provas, fez com que toda a corporação passasse a colaborar com o caso. Depois de 12 julgamentos, o Cabo Bruno foi condenado a 113 anos de prisão. Durante o período em que ele ficou preso, ele chegou a fugir da prisão por três vezes. Dizem também que nessas fugas, ele tinha ajuda de policiais da própria penitenciária ali, porque ele era bem querido na corporação. Inclusive, tinha fugas que tinha, que ele fugia sem uma arma, sem render um policial. Tipo assim, era como se os caras tivessem aberto a porta pra ele e ele tivesse ido embora, tá ligado? De toda maneira, ele sempre acabava sendo recapturado pela polícia. Fugiu três vezes do presídio militar Romão Gomes, a última delas em julho do ano passado. A cada fuga, o matador mais procurado no país foi ficando mais ousado. Bom, e a última vez que ele fugiu foi no dia 30 de maio de 1991. Depois que ele foi pego ali, ele ficou detido na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, que fica em Tremembé, aqui perto, aqui perto de Taubaté. Ele já demonstrou que o presídio militar Romão Gomes não é o presídio adequado pra ele. O motivo pelo qual nós solicitamos à autoridade judiciária que mandasse o Cabo Bruno cumprir pena no estabelecimento prisional de segurança máxima e foi determinado que ele cumprisse em Taubaté. Bom comportamento, liberdade e morte. O Cabo Bruno, depois de ser capturado, então, pela terceira vez, ele acabou sossegando e parou de fugir da prisão. E nesse meio tempo, ele acabou virando... se converteu, virou evangélico. Inclusive, eles diziam que ele tava pregando ali pro... Que cara lá do Dailoá? O Lindbergh. Lindbergh, é. Tava pregando pra ele até, inclusive. Tem um vídeo aí. A vida não tinha valor, era algo banal. Mas quando eu me converti e eu conheci a palavra de Deus, então eu passei a valorizar a vida. Aí é que veio o verdadeiro arrependimento. Bom, nessa época, ele dizia que já não gostava mais de ser chamado de Cabo Bruno por conta, né, da má fama ali e das coisas que ele tinha feito. O Floresvaldo, agora Floresvaldo, ele ainda achou um hobby que ele gostava de fazer, que era a pintura, né, a pintura, olha que bonitinho, né, ele pintava e era bem legal até as pinturas dele, olha que bonitinho. Ele também chegou a fazer uma exposição de artes aí, com todas as artes dele, bem diferente, né. Bom, em 2008, ele se casou com uma dona de casa que fazia trabalho voluntário. Em 2009, após cumprir um sexto da pena, ele solicitou a conversão da sua prisão para o regime semiaberto. O Ministério Público, então, pediu uma avaliação psicossocial criminológica. Foi feita, então, em duas etapas e, depois de ter pareceres ali favoráveis, foi concedida em 19 de agosto do mesmo ano, então, a sua, é, seu regime ali, para o regime semiaberto. Enfim, sua prisão para o regime semiaberto. Contudo, apenas no dia 22 de agosto de 2012, a justiça, aqui, da minha Taubaté, concedeu-lhe a liberdade após 27 anos de prisão. Mas Taubaté? Não tá no Tremembé, pô? Entendi. Justiça, Taubaté, certo? Ah, porque Tremembé é tão pequeno que julga aqui, né, Taubaté, é verdade. Tremembé, pra quem não sabe, é tipo um puxadinho aqui de Taubaté. Ah, agora eu entendi! Bom, graças ao seu bom comportamento e a documentos com elogios de funcionários e da própria direção de onde ele tava preso, elogiando a sua conduta na unidade, isso tudo ajudou ali na decisão, né, de liberar, libertar ali o Floresvaldo. Porém, o que parecia ser ali o início de uma nova vida pra ele durou pouco. Apenas um mês depois de ele deixar a prisão, quando ele voltava com a sua família de uma viagem religiosa ali feita pra Aparecida, ele foi morto com 18 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, isso em volta das 11h30 da noite, dia 26 de setembro de 2012. De acordo com testemunhas, dois indivíduos a pé se aproximaram do veículo e efetuaram vários disparos. Depois que os suspeitos se certificaram de que Cabo Bruno estava realmente morto, eles embarcaram em um automóvel já preparado para a fuga. O pessoal também culpava muito a mídia, porque assim, ele não fez questão de se esconder. Cabo Bruno, ele tinha muitos inimigos, né, e ele não fez questão de se esconder. A mídia também mostrava onde ele estava. Então assim, era fácil encontrar ele, era fácil encontrar ele nos cultos aí, que ele sempre dava o testemunho da vida dele, então todo mundo sabia quem que ele era. Bom, segundo a polícia militar, dois homens chegaram a pé e simplesmente atiraram contra ele, quando ele parou com o carro ali, ainda tinha, se eu não me engano, a enteada dele e a mulher ainda estava no carro, alguma coisa assim, só que ele saiu, do jeito que ele saiu, os caras meteram o pipoco nele ali, foi uma, provavelmente ali, uma execução, né, e a identidade desses caras que mataram o Cabo Bruno permanece uma incógnita até hoje, ninguém sabe até hoje quem que matou o Cabo Bruno, né, com certeza ele tinha muitos inimigos e algum, algum desses deve ter mandado ali apagar ele. Ao longo da história, o Cabo Bruno foi adorado e demonizado pela população, pela mídia, por políticos, pela polícia, infelizmente ele teve esse final trágico e irônico ao mesmo tempo, né, já que ele morreu basicamente do mesmo jeito que ele matava suas vítimas. Mas e aí, você já conhecia a história do Cabo Bruno, o justiceiro brasileiro? Não exatamente. E o que você acha dessas coisas que ele fazia? Você concorda, não concorda? Bandido bom, é bandido morto? Responde aqui embaixo, comenta aqui embaixo na descrição, se quiser me enviar sugestões de vídeo, me envia lá no Instagram, até o próximo vídeo, falou!